Fala galera, tudo bem com vocês? O Kaiser aqui, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Showdown. O meu favorito simulador de batalhas. Como vocês estão? Vocês estão bem? Cara, faz um tempo que eu não gravo isso daqui. Deve muito anuslock, tô fazendo vídeo de PVP, é vídeo de Pokémon GO. Tô jogando à toa um monte de trinqueirinha pequena. Mas enfim, isso aqui é aquele bom e velho momento de relaxa... De relaxamento e tranquilidade, sabe? É realmente poder ficar de boa, esse vai ser um péssimo Switch, mas tudo bem. É claro que ele me deu o Glare. Ah, lovely, be great. Mas enfim, é bom estar aqui de volta, é bom gravar mais uma vez. É bom relaxar. De mim o Showdown sempre vai ser isso. Ele é o momento que eu vou sentar e ficar numa boa, sabe? Colocando pensamentos pra lá e pra cá em ordem. Sem tanta dor de cabeça, sem tanto... Como é que eu posso dizer? Tem tanta preocupação, sabe? Principalmente, é simples, fácil de fazer, super sossegado de editar depois. O que eu, particularmente, acho ótimo. De mim é muito essa opção do... De ter tranquilidade. Caraca, essa Gudria machucou com esse Fire Blast. Eu devia ter usado o Moon Blast, não. O First Draw, eu fui estúpido. Aliás, eu devia ter usado o Nest Plot primeiro. Mas enfim... Ah... Cara, eu gosto disso daqui, sabe? É um bom momento. Eu tô feliz com o resultado de como o canal tá indo. Então realmente é... É aquele vídeo pra eu ficar relax. E o melhor de tudo... É que eu acho que eu finalmente tô conseguindo montar um... Como eu posso dizer? Um bom... Uma boa programação do canal. Eu posso dizer que eu tô fazendo uma boa programação pro canal? Eu posso dizer que eu tô fazendo uma boa programação pro canal. Sabe? No sentido de... Caraca... Holy! É... Consegui acertar mais ou menos que dia vai o quê, quando vem o quê. Ele desistiu, então eu já comecei com uma vitória linda. E isso é bom, sabe? É bom ver o progresso, conseguir organizar tudo da forma que eu tô querendo. Deixar as coisas andando. Ô, louco, eu já abri com o lendário. É divertido. Pra dizer o mínimo. Sabe? Eu acho que... Ajuda. Bastante. E eu tô feliz com como a coisa ficou. Vocês viram que sexta-feira rolou vídeo duplo. Falei um pouquinho do Pokémon Goal Meta. E falei na nossa Nuzlocke. Uh-oh. Acerta. Porque ele vai usar Shell Smash. Lindo! Enfim. Teve vídeo do Nuzlocke. Teve vídeo do Goal Meta. Que é sempre muito bom de trazer. Tô trazendo... Sabe? Eu sinto que eu tô ficando bom. Pra trazer o conteúdo pra cá. E eu consegui não matar ele usando... Ok, ele morreu anyway. Tava com o Life Orb. Sabe? E... É bom. Sabe? Eu estou... Eu estou contente com como a coisa tá caminhando. Ele desconectou. Ou ele não gostou do que aconteceu. Ou a internet está muito ruim. Mas enfim. Meu e... Sabe? É interessante ver esse resultado bom acontecendo. Essa semana aproveitei pra jogar algumas outras coisas diferentes. Coisas pra mim mesmo. Tipo... Digo tranquilamente. Tava fazendo cotocagem. Jogando rag. Que fazia... Uns dois anos que eu não tocava. Então eu fui lá cotoca. Peguei meu monge da modinha. Porque assim eu gosto de jogar um monge da modinha. Referência... Tá na descrição do vídeo. Pra build original. E do vídeo que eu ligar o nome dele. Mas eu gosto. Sabe? Eu fui lá à toa. Eu não tinha motivo nenhum pra pegar essa build e jogar com ela. Eu só queria... E... Sabe quando você se diverte? E isso te motiva a fazer as outras coisas que você tá fazendo? Eu tô nesse exato momento. Sabe? O evento de páscoa tá indo bem no Pokémon GO. Apesar de eu ainda não ter pego um látio. Usou uma Buneer e Shine. Que é um saco. Mas faz parte. Então eu não vou... Sabe? Morrer por isso. Não é o fim do mundo. É o... O que eu posso dizer? Pura alegria. Daqui pra frente. Pura alegria. É o que eu tenho. Eu tô... É bom fazer um vídeo quando você tá contente. Sabia? É bom jogar feliz. O ponto é esse. É muito bom jogar feliz. Nada é mais legal do que você jogar quando você tá feliz. Você joga bem. Sabe? Você se diverte com o que você tá fazendo. Vale a pena fazer o que você está fazendo. Eu acho que esse é o... Pra mim, esse é o grande gosto. Caraca, eu tô muito com uma streak de sorte nessas batalhas. Que eu não sei da onde veio. Cara, você me viu usando esse punch. Porque você colocou Raulucha. Uh, Moxie Boost. Não, pera. Eu tava com o Moxie o tempo inteiro. Ô, louco. Ah, droga. Ah, não. Já é. Nossa. Scraft Sweep. Caraca, faz tempo que eu não consigo fazer um Sweep em alguém, hein? Rapaziada, eu tô feliz com esse resultado. Ah, a Spunt. Não tem nem mais o que clicar. Dois Bergundances. Dois Moxie Boosts. O que a gente faz? A Spunt. É o que tem. Ah, cara, mas é. É isso, sabe? De novo, vídeo curto. Vídeo rápido. É realmente uma coisa pra... Pra celebrar. Só queria compartilhar a alegria. Gente, é isso. Chega. Não vou ficar forçando muito a batalha. Eu vou forçar a batalha. Eu tenho tempo de fazer mais uma batalha. Vamos descobrir. É, eu tenho tempo de fazer mais uma batalha, sim. Quer saber? Fazer mais uma. Só porque, né? A coisa tá indo suspeitamente bem. Oh. Oh. Me dá a Spunt. E não seja um Mega. Cara, se o Settemont ainda tivesse a Spunt, eu tava muito tranquilo. Ah, o que que eu tenho? Raze. Ele vai ser Mega, com certeza. Tá vendo? Eu falei que a coisa estava indo bem. Eu estava feliz com a minha sorte. Oh boy. Ah, tá. Pera. Toxapex. Melhor switch ever. Eu não acredito que ele tirou o Raikwaza. Ok. Isso é bom. Isso me dá tempo de pensar o que eu quero fazer. Porque essa batalha vai ser difícil. Ah, eu vou usar um Scout. Porque é o que eu tenho pra hoje. Ok. Eu tomei Fulpara. Poison tá fazendo efeito. O que que eu posso usar aqui? É murchar, né? Mas enfim. Sabe? Vamos voltar ao que eu tava falando. Cara. Essa coisa de estar feliz. Sabe? O sentimento de felicidade, sossego e tranquilidade. Quando você tá jogando. E... Cara. Pra mim jogar. É realmente. É muito isso. Sabe? É... Estar tranquilo. É poder fazer uma coisa que eu gosto. E... What the hell? Ah, eu usei Calma. Nossa. Eu usei a coisa errada. Por que que eu usei Moonlight? Qual o meu problema? Nossa. Isso vai ser muito interessante. E ele tem Magic Guard. Então quer dizer que ele não toma dano do que eu estou querendo que ele tome dano. Another Wave. Synchronize Fail. Fully Powered. Ah, maravilha. Sei que não vem. Nossa. Essa luta vai ser um saco. Ou eu posso usar o Psy Shock. Se eu não tomar full power. Ah, cara. Eu devia ter usado... Ah, por que que eu fui usar Moonlight sem querer? Se tivesse conseguido usar o Psy Shock antes, eu tava muito tranquilo. Teria sido muito melhor. Mas enfim. Vamos lá, garotão. O que que você tem pra mim? Uh, com o Keldor? Com o Keldor? Contra... Ok. Uh, knockoff. Então para... Yes! Cara, o meu momento de tensão aqui é que eu quero esprepar o Zanamu Sharna. Vai ser muito divertido se eu conseguir. Mas... Ah, eu estou muito morto. Eu estou morto. Vamos lá. Qual a possibilidade de eu conseguir usar o Moonlight e resolver? Mínima. Vai pedir o Psy Shock. Ah, qual é? 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 Vai Archeops Ou Archeops Arche ou qualquer coisa Uh, podia usar Tailwind Mas eu já sou mais rápido que a Cristonet Ok Esse Rediquente é suspeito Esse Rediquente tem algo que eu não quero enfrentar Então eu vou usar o turn Saio daqui, continuo feliz O objetivo aqui é jogar assim Mantendo a felicidade O que vai rolar daí pra frente Eu não faço ideia Mas cadê isso, sabe Eu realmente vim gravar Com isso Com felicidade Em mente Não tenho nem muito mais conteúdo que fazer Sabe, eu estou feliz que eu gravei coisa Pra caramba hoje Fiz bastante edição, sabe Resolvi meu dia Deixei minha semana pronta Isso é ótimo Amanhã, domingão, tudo mais, ok Não vai ter vídeo Porque não é domingo Preciso descansar também Mas praticamente a semana seguinte inteirinha Tá no jeito Isso é ótimo Sabe, eu fiquei Feliz com esse resultado Ahn, droga Ele vai acertar um trilhão disso daqui agora Mas eu tenho Raze Então, let me go Scout Nossa, isso vai demorar Raze de novo Ok Ele vai acertar Ele vai usar Earthquake Ele vai usar Earthquake Droga Droga Agora tem que rezar a Fustão Nerd acertar Droga Nossa, já era Tô morto Regenerator Black Sludge Blá, blá, blá Ahn, 193 com 1,5 Ele vai ser mais rápido Que eu Mas ele tá travado É arriscado Foi estúpido Ah, qual é? Ele tinha uma Lumberry Você tá de sacanagem Que ele tinha uma Lumberry Ok Tá vendo? Eu falei que eu tava com sorte Eu puxei Eu chamei o azar Mas ainda tô contente Tô tranquilo Acho que foi uma luta Fenomenal Oh, Fudge Wait Eu ainda tenho chance? Ha Eu não acredito Eu ainda tenho chance Eu tenho dois Pokémons Um deles é um Toxapex E Né? A gente sabe como o Toxapex É um ótimo Pokémon Pra fazer muita coisa Mas, cara Eu ainda tenho chance Eu sou um pouco mais rápido Que o Blastoise dele Ele está envenenado Se esse Dream Punch Conseguir causar um dano legal O que não causou Não vai me recuperar nada de HP E ele critou com o Hydro Pump Nossa Isso vai demorar pra sempre Pra acabar Recover É o que eu tenho Nossa Agora isso vai demorar Pra sempre Pra acabar Outer Sphere Ok Mas Eu tanco Tranquilamente Ahn Ahn Scout Toma Ok Folha para Ahn Vamos lá Vamos lá Vamos lá Recover de novo Ok Ele errou Lindo Legal HP cheio É o que eu preciso Eu vou tomar Um Hydro Pump Ok 28% de HP Pouquinho Mas o Poison Finaliza pra mim Fantástico Só não seja o Pokémon Que voa Ou com o Levitate Tipo o Electros Knock Off Ok Tira o Black Sludge 12% Queimei ele Ok Ahn Qual a possibilidade De eu sobreviver Ao Volt Switch Zero Ok GG Primeiro adversário Se eu não perder uma Não é um vídeo meu Mas Tudo bem Eu decidi Porque o vídeo Tá muito curto Faz parte Não vou reclamar disso Gente Lição de hoje é Fiquem felizes Compartilhem a felicidade Sabe Riam Divirtam Se façam Façam algo que vocês Realmente gostem Do dia a dia de vocês Se muito Segunda-feira A gente tá de volta E Vamos ver o que O futuro nos reserva No mais Obrigado Por todo mundo que assistiu E a gente se vê na próxima Tchau